Tenho medo de pisar em cobra aqui. Não dá bobear, não. Vou dar umas galinhas que a vó cria. Ó, os milho. Outro pé de manga. Aqui é a casa de vó. Fundo da casa de vó. Sítio, né? Cana. Tem uma exploração de cana pra cá. Bastante boi, vaca. Ontem passou um monte de vaca e boi. Na rua. Olha o tanto de manga. Tem muita manga pra cá. Aqui é um tanque. Olha que gostoso. Pra brincar. O que o tio fez. Aqui é o bote. Que usa pra tomar banho na barragem, né? Tô matando um porco pra lá. Outro pé de manga ali. Então é isso. Aqui é um pedacinho um pouco da vó da onde a vó mora. Fazenda São Miguel do Iguará. A tarde vai ter bastante... Cavalo aí. O pessoal com cavalo. Vai tá passando umas vacas aí na rua. Vamos filmar pra vocês depois. As vacas, os cavalos. A gente vai tá na feira também. Vou tá filmando aí. Mostrando pra vocês. Um pouco. De Minas Gerais. Fazenda Catandu. Beleza? Então é isso. Valeu, pessoal. Abraço a todos. E é nóis! Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.